Fala amante do plástico modelismo tudo bem com vocês começando mais uma semana aqui é a montagem relacionado ao Phantom 4J da Tamiya na escala 1 para 32 e já peço aí você deixa seu like e se inscreva no canal compartilhe para que nós possamos fazer esse canal crescer a partir da montagem já está quase acabado vou mostrar para vocês como é que estão já está quase acabado é a parte de montagem só alguns detalhes que ainda vou ter que fazer tirar algumas barras tá fechar algumas lacunas com o put que é o parte das asas eu ainda estou decidindo se vou fazer ela aberta ou fechada mas elas estão aqui já montadas duas essa parte também aqui já está acabada só falta mesmo ao colar fechar algumas lacunas aqui e tal geralmente eu uso o lima e se permanecer as lacunas eu coloco um pouco de massa put aí venho com uma lixa de água com água né dando o polimento tal para poder ficar a fuselagem certinho provavelmente essa semana aqui eu acabe toda essa parte de montagem e aí eu passo a partir de de pintura da prime pintura enfim essas situações aí beleza confere aí o nosso nossa descrição aí no no canal tem alguns cursos aí legais aí que se você tiver adquirindo esses cursos aí vai estar ajudando bastante nosso canal a desenvolver cada dia mais e mais ok é isso aí galera muito obrigado e até o próximo vídeo